A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O restaurante La Residance Creté abriu as suas portas para uma noite de fados. Foi com casa cheia que a artista Teresa Carvalho fez o seu primeiro espetáculo para a comunidade portuguesa no pós-confinamento, provocado pela pandemia de Covid-19. Augusto Pereira, proprietário do restaurante, afirmou que o objetivo do evento foi reinventar novas formas de chamar clientes ao estabelecimento de uma forma segura para ultrapassar as dificuldades sentidas na restauração. Bem, é muito simples. Como isto está complicado a nível do vírus, toda a gente passa por isso. Nós estamos habituados a organizar festas onde se pode se dançar e penso que foi uma ideia que eu tive, conjunto com o staff, para podermos fazer organizar uma coisa com mais segurança. Bem, o pessoal tem aqui, há muita gente, eu sei, mas tentámos fazer a distância mínima. Mas pronto, foram sentados. E pronto, a ideia foi de que o pessoal pudesse ouvir música, música portuguesa, o nosso fado, que toda a gente gosta e sabe de onde é que é a origem. E pronto, fizemos esta hora, organizámos, tentámos fazer uma coisa boa e olha, parece que correu bem, pelo que vocês viram, a casa está cheia, é o que interessa. Para Teresa Carvalho, este foi o primeiro espetáculo para a comunidade portuguesa e por isso teve um sentimento especial e gratificante. É gratificante. É ver pessoas que já conhecemos há muito tempo, do mundo do espetáculo, de restaurantes, de associações portuguesas, mas é também olhar para trás de nós e ver novas caras e de pessoas cada vez mais jovens que abraçam e apoiam a nossa música, que é o nosso fado. E para hoje, para este espetáculo, o que é que foi pensado em termos de espetáculo em si? Foi pensado conseguirmos chegar um pouco a toda a gente, vários estilos musicais, desde samba, música inglesa, jazz, o fado também, o fado tem que estar sempre presente, o fado faz parte de mim. Mas é um espetáculo, julgo eu, muito completo. Podemos afirmar que a Teresa está a abraçar novos estilos musicais? Eu sempre abracei novos estilos musicais, eu desde sempre que canto um pouco de tudo. Eu comecei aos meus 12 anos com o fado, mas no meu percurso de artista, tive a oportunidade de cantar sempre vários estilos musicais. Mas neste momento aqui em França, estamos a tentar abraçar este projeto, que é com banda live, e também abraçarmos novos estilos musicais, para conseguirmos chegar cada vez mais a outras faixas etárias. Eu sempre abracei novos estilos musicais,